Onde Ando, meu amor Sambando Onde Ando, meu amor Sambando Onde Ando, meu amor Sambando Continuo a perguntar Onde Ando, meu amor Pois não sei se foi sambar Ou arranjar um outro alguém Onde Ando, meu amor Sambando Onde Ando, meu amor Sambando Onde Ando, meu amor Onde Ando, meu amor Sambando Onde Ando, meu amor Sambando Onde Ando, meu amor Onde Ando, meu amor Onde Ando, meu amor Onde Ando, meu amor Sambando 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 Onde Ando, meu amor 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 Onde Ando, meu amor